Para todas as mina firmeza, para todos os que estão na peste, vai começar mais uma A Barra da Leste Ei, aquele simples que a gente tem nada, certo? Se não tem duas opções, então você vai escolher, você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se não tem duas opções, então você vai optar, vai matar ou vai morrer? Agora ela vai matar, ou, 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 ou Mata em cara, em cara E se não descaras, e se não descaras Ou, 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 ou Quando é tarde, o dia vai chegar, tudo que eu tenho dá o desejo, é meu sonho agora, você repara No fim das contas, jogaram o vibe pra mim, e eu vou devolver de com incidência, planta na sua cara Porque você é aleviste, então é buísque, porque você não entende, pode ver que eu loto Como se você lê mais um índice Eu hackei sua cabeça e o seu sangue no meu corpo Descendo, hoje você tá morrendo, pode crer Ou seja, agora você não entende seu fim Eu sou o irmão do raquim Todos temos um motivo, o seu motivo vai perder pra mim Por quê? Esse é o depósito Entrando na minha mente, eu sou um ser inóspito Olha como eu faço, cristal e ótimo Aquele cara que falou que você precisa, então foge do ser inóptimo Um, dois, um, dois, um O, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, dois, um, dois, 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 dois Lev, levo whisky, tudo bem nessa função Eu não levo whisky, levo seu corpo arrasado pro caixão Seu parto é bem, é o raciocínio Bebe o meu sangue, perda o rap, tá dentro do meu sanguinho Agora você tá mentindo, lev, e se tá te batendo E se você tá omitindo, se você quiser ganhar Continuo insistindo Meu sonho não é morrer e sim salvar quem tá assistindo Eu não entendo, percheiro Por isso que eu já Você não é ligeiro Se o x-fixi estereótipo eu fujo lá com som Não é lá em cima, né? Meus dedos fora do padrão Essa que é a diferença entre nós Por isso que nessas vidas Manuel levanta só a voz Falou que ia jogar com a T-Line na cara Tudo bem a revolta Mas não esquece que tudo que bate volta E dois, dois, três, dois É uma toma de palmas É o primeiro round É a primeira semifinal, certo? E começou atacando o fãs Acho que aquele fãs superior Passa muito barulho Diferentemente que o T-Line mais velho Que passou muito barulho E dois, três, lembre-se que levou o primeiro Nada está perdido Por que tudo que vai? Volta! Por que tudo que vai? Volta! Por que tudo que vai? Volta! Volta como leite Dando o máximo respeito Exato, satisfação, leite Isso é da hora, mano Yeah, yeah Vamos aí, gente Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mata essa mina na leste Mata esse cara na leste Mata essa mina na leste Mata esse cara na leste Mata essa mina na leste Ponto esse marido na leste Ei, 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 ei Eu te mato na leste Te mato em qualquer lugar Que você nem pisar Porque no final de tudo, mano Eu tenho muita rima pra Tatatá 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 Até porque mano Sabe que eu vou atirar Até porque mano É abelho e caindo Hoje eu sou a irmã E eu tô ponta pra matar Ponto esse erro Essa que é a vida Por isso que agora Mano eu te digo Não é de legado Pode votar preto Vota algum pé Então você vai ser megoado Até porque Você falou que você é o irmão do rapido Só que na verdade me interessa Porque em todas você perde pra mim Em espaço você não entende Porque na rima é o que você faz O espaço vira o mais faz Até porque você tá sem gás Exato E assim você tá fechado Por isso que agora Mano você sabe que eu sou papite Eu sei que você é Quando eu vou lutar Tem um gabin Só que você não Conseguei ganhar O meu fim Dependente humano Do que você quiser É por isso que você me disse Você sabe que é a Levis Que no mínimo hoje Você vai ser visto G, G, G G G, G, G G, G, G G, G, Gm É perder de você Falar do que eu vou Essa que é a parada Eu sou P again Bom em rima Infelizmente Cê não é boa em nada Vai Eu vou te explicar Porque eu sou Regente da equipe Você é cair Eu sou Abel Então cê quer me matar Porque tem inveja Da minha oferta E não vai impedir Pode ver que a verdade é nu e cru O cara intercala na rua Na verdade você até é sua Então eu vou te amassar cantando bem Mas não é uma cacabua Você quer salvar várias vidas Mas pra salvar você tá disposto a viver a sua Pode ver Na verdade você cai Você fala que os pratos Nossa frente tá sem gás Por isso que eu faço uma rima que é sempre esperta E os pratos você tá de calça roxa Nem ter o bandolinho sua foto vai ficar completa Fecheu, fecheu, fecheu Fecheu, fecheu Fecheu, fecheu Fecheu, fecheu Fecheu, fecheu Leve se começa É isso Levanta a mão, levanta a mão A gente tudo na porta 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 Lo alley, cortaaceu Aqui meu coitado Nãoが Examples Não é senhal meu coitado Onde que eu vou me interligar Oi Fite queline Falta no CSU E a vale a pena Fite que holes Fite que mue Fite que holes Fite que holes Fite que holes Fite que holes Fite Vite que holes Fite que holes Tá dando assim, mas em dois, um. Não sei se eu ouvir de volta, mas não tem problema, por isso que agora você é sequela. Se não tiver vídeo ou sua bitch, pode ter certeza que eu mando a capela. Essa aqui é a quinta do meu parceiro, por isso que agora é revolta. Se eu tenho a minha inveja na sua oferta, manda minha amada que eu mando de volta. Essa aqui é a minha coisa, parceiro, por isso, esse é o interesse. Eu não tenho inveja na sua oferta, sempre sai e não tem preço. Não vai entender a diferença, mano, você é ligeiro. Pra salvar a vida, não perca a minha, mas o nosso é o primeiro. Tira a minha filha, mas o único que eu te morto, eu sou um pétaleiro. Na vida de senhora, reberte o outro, quer tirar minha vida, eu sou dinheiro. Eu sou Cristo, eu te esforço, pode esmorto. Você, você, meu irmão, sente o seu passo na frente, onde eu vou te morrer. Na verdade, mano, senta-se aqui, hoje você que vai morrer. Eu sou Luiz Pátio, se causou burro, o seu fim. Se não tem inveja na minha oferta, porque se não é aberto, eu não ia cair. Tá confiando a vida na função, você já apanhou nesse pit e agora tá apelado por irmão? Todo bem, meu parceiro, por isso, se o seu pisarinho é horroroso. Verdade, ele é meu irmão, se fosse irmão, eu não vim mais calentoso. Todo bem, meu parceiro, por isso, se não é aberto, eu não vim mais calentoso. Porque eu sempre moro em ouro, esse site é para a vida, para os planos aliados. Eu não conto, também como sempre fui mais importado. Eu também fui eu, eu também fui eu, eu também fui eu, eu também fui eu, eu também vou levar a palavra pra poder daqui. Eu tive um esforço e nunca foi problema. Experimenta ser corte em uma vida nessa terra. Você é preto aqui, esse é o espaço de fala Você é preto e afirma, por isso que nada te apola Meu parceiro eu também sou, parte disso e é bem assim Mas eu não posso falar que eu sou preta, se não me chamam let's keep Então é aí que você deveria falar, porque quando eles estão te vendo Eles estão obrigados a te escutar, sabe por que essa é a disputa E agora eu não estou a troco de bala, porque todos temos que respeitar Do outro espaço de fala, bem, 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 bem É uma prova, a perna já foi, é uma prova, a perna já foi Não esquece Agora é com vocês, certo? É com vocês Agora era onde por completo Quem começou atacando foi a Levisky, acho que ela foi superior, passou muito barulho O chat finalizou, acho que ele foi superior, passou muito barulho Levisky, tá, sabe? Muito barulho, muito barulho, muito barulho